É o segundo ano que estamos cá nas taipas. Acho que é um torneio que está bem organizado, traz muita gente e é sempre uma boa experiência para os atletas de qualquer formação. Basicamente o que nós queremos e o que eles querem é divertirem-se. Ou seja, eles estão aqui por isso mesmo, passam um dia diferente, temos vários escalões, o que promove também a interação entre eles aqui e eles saem daqui todos contentes, isso é o mais importante, independentemente dos resultados. Tem sido uma experiência agradável, o Santos Estevão está a começar com o processo de formação. O que nós queremos, o que nós pretendemos é passar uma boa experiência aos jovens, que eles venham para o treino e para o Santos Estevão com vontade de treinar, com alegria. Realmente este torneio, e como outros torneios existem a nível do distrito de Braga, acho que são muito importantes para a formação, tanto a nível do futebol como a nível da escola, acho que nós devemos trabalhar de quase uma forma muito parecida. E em termos pedagógicos, nós conseguimos alcançar todos, ou tentamos alcançar todos, tendo em conta que eles são todos diferentes, mas jogando sempre em prol de uma única coisa, que é a própria equipa. E isso vai permitir que eles criem mais laços. Antes de mais, dar os parabéns ao Clube Caçadores das Taipas, que este ano, e no ano na época transata, acabou por ter muitos torneios, e com uma dinâmica muito grande, e com muitas equipas, e muito competitivo, e portanto, primeiro dar os parabéns por isso. E depois, é sempre bem um torneio nesta altura, de pré-época, que é importante para todos jogarem, para participarem, e uma organização muito boa. É um desporto muito criativo, que se cria muitas amizades, e entre si, muita competência. É uma experiência única, para estes meninos crescerem na formação, terem competição, crescerem, saberem respeitar o amigo, fazerem fair play, tudo isto, são valores na vida, faz parte. Aceitar a vitória, e a derrota, faz parte da vida. A bola é para a frente, a bola, em Brito joga-se assim, não passe força nessa bola, jogar o ataque até ao clima no ar. Brito, Brito, Brito! Vivemos isto muito intenso, e principalmente por causa das crianças, é por isso que nós estamos cá, é para dar uma alegria às crianças, isto perder ou ganhar é desporto, claro que se ganhar melhor, se perder, temos que ser todos amigos na mesma. Aos três, um, dois, três. Que é os nossos homens? Airão, airão, airão! Mais do que os resultados, que eles querem sempre ganhar, como é óbvio, mas mais do que os resultados, nós temos que formar, ensiná-los e formá-los, isso é que é o mais importante. Bolumitária! Tudo! Bolumitária! Tudo! Bolumitária! Tudo! Bolumitária! Vitória! Vitória! Fazer um convívio acaba por unir os pais, que é importante, também para a amizade dos miúdos, dos jogadores, dos atletas do grupo, é importante para eles. Nós convivemos, eles convivem, estão todos juntos, umas amizades fora da escola, acabam por ser muito bons. Portanto, para as crianças e para os pais. Boa noite! Veja! Boa noite! E aí